Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. A Congregação para a Educação Católica lançou hoje um documento muito bom chamado Homem e Mulher Os Criou, que faz críticas duras à ideologia de gênero. Ideologia esta, criticada duramente várias vezes pelo nosso Papa Francisco, um documento muito importante também para você que é católico, educador, professor, ou também mesmo pai e mãe que queira bem educar o seu filho no homeschooling e ficar atenado também quanto a professores que querem induzir as crianças à ideologia de gênero. Um breve histórico demonstra como uma legítima preocupação pelo reconhecimento da igualdade de homens e mulheres, indignidade acabou sendo manipulada ideologicamente para construir uma identidade totalmente individualista e desvinculada da verdadeira humanidade. Esta ideologia induza projetos educativos e a orientações legislativas que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculada da diferença biológica entre masculino e feminino. A identidade humana é entregue a uma opção individualista, mutável com o tempo, expressão do modo de pensar e agir, hoje difundido, que confunde a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece, como se para além dos indivíduos não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Deixa claro que esta ideologia é simplesmente mais um dos tentáculos das pessoas que querem propagar uma revolução ideológica e cultural. Sabemos muito bem que tudo que venha de uma revolução, ideal revolucionário, é danoso, é um dano para todos, assim como todas as ideologias são. Querem relativizar tudo, inclusive algo que é claramente natural, que não se deve tocar. E a carta diz mais. Sem uma clarificação convincente da antropologia sobre a qual se funda o significado da sexualidade e da afetividade, não é possível estruturar de modo correto um percurso educativo coerente com a natureza do homem como pessoa, com o fim de orientá-lo para a plenitude da sua identidade sexual, no contexto da vocação ao dom de si. E o primeiro passo dessa clarificação antropológica consiste no reconhecimento que também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhe a pertence. O documento coloca a família como lugar natural no qual a comunhão entre homens e mulheres encontram plena atuação. Esta tal ideologia revolucionária quer claramente desconstruir tudo. Nossa Santa Sé, muito bem esperta, já ciente do que se trata. Anteriormente o Papa Francisco já falou sobre a ideologia de gênero, dizendo que é um erro. Ele falou sobre ensinar as crianças na escola, que cada um pode escolher seu sexo. Ele deixou bem claro que isso é uma anomalia, que isso é perverter as nossas crianças. Precisamos a fundo encarar, sem medo, nas escolas, nas famílias, etc. Essas pessoas que querem difundir a ideologia de gênero, essas pessoas que querem engolirmos de guela abaixo. Nós como católicos jamais podemos aceitar, podemos dar as mãos em acordo a tais ideologias. Devemos saber que sim, homem e mulher são diferentes. Homem e mulher tem um papel diferente na nossa sociedade. São amados igualmente por Deus, ambos merecem o mesmo respeito como pessoa, mas o seu papel é diferente. Esse relativismo que infelizmente alguns membros de alguns grupos, como o pastoral da juventude, acaba pegando para si como uma bandeira, como se fosse algo de cristão, de católico, está totalmente errado. E será que a pastoral da juventude e demais adeptos, a teologia da libertação, vão obedecer e dar ouvidos ao que os cardeais e o Papa diz, mesmo sendo palavras duras? Bom, nós temos mais um documento que dá uma tapa na cara desses globalistas, desses modernistas, que querem fazer um relativismo total. E ainda há leis que querem prender quem vá contra essa ideologia nefasta. Essa ideologia que acaba com famílias, até mesmo com vidas, vemos recentemente. Tudo que se move por ideologias se tem um fim trágico, se aparta totalmente de Deus. Desejo a todos uma santa semana. Se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada.